Vai ter um velho, me toca um vaneirão Saudade, queijo, dia, tô nos braços da guria, saudade é de chupacó Tô nos braços da guria, no toque do vaneirão O beijo desta guria é mais quente que o chimarrão Vai ter um puxesse polo pra levar a gurizada Toque, chote, vaneirão, na pateia, carrochada Tô nos braços da guria, no toque do vaneirão O beijo desta guria é mais quente que o chimarrão Vai ter um puxesse polo pra levar a gurizada Toque, chote, vaneirão, na pateia, carrochada Caiteiro velho, me toque um baneirão Tô largado de paixão, vou dançar com essa guria De muito longe eu estou chegando agora No partido da escora, tô forteiro a ririria Pra ver a prenda mais linda de bacaria Tô na estrada sete dias, venho da banda de lã Eu tô matando uma saudade que judia Tô no braço da guria, saudade é de chupacão Tô nos braços da guria, no toque do baneirão O beijo desta guria é mais quente que o chimarrão Caiteiro puxa esse pólo pra legal agorizada Toque, choque, vaneirão, rapaz tem a garruxada Tô nos braços da guria, no toque do baneirão O beijo desta guria é mais quente que o chimarrão Caiteiro puxa esse pólo pra legal agorizada Toque, choque, vaneirão, rapaz tem a garruxada Tô nos braços da guria, no toque do baneirão O beijo desta guria é mais quente que o chimarrão Maiteiro, puxa esse pole pra alegrar a gurizada Só que chote vaneirão na pateia garruxada